Te respeito, natureza, te respeito, amor, ainda está no meu vocabulário, no meu dicionário, respeitar sempre todos, tudo e todos, todo mundo erra, claro, mas o respeito é soberano. A filosofia, o rapa, o Marcelo Falcão de ser pra sempre. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sujeito. Paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é bebe. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? E aí, Vitalício? A minha alma tá armada e apontada para a cara do sujeito. Paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é bebe. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Ser feliz, ser feliz, ser feliz. As gás do Coramir são pra trazer proteção, mas também trazer aluguel se é você que tá nessa prisa. Me abraça e lhe dê um beijo, faço um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Vou agir pela paz que eu não quero seguir, admitindo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz? Ser feliz, ser feliz, ser feliz. As gás do Coramir são pra trazer proteção, Basta também trazer aluguel se é você que tá nessa prisa. Me abraça e lhe dê um beijo, faço um filho, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Coagir pela paz que eu não quero seguir, admitindo. Me abraça e lhe dê um beijo, faço um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Coagir pela paz que eu não quero seguir, admitindo. É pela paz que eu não quero seguir, admitindo. É pela paz que eu não quero seguir, admitindo. Salve, carnaval, boa viagem. Máximo espelho. Legenda Adriana Zanotto Felicidade estar num lugar desse, né? São bênçãos